E chegou a hora da sua participação aqui no Gazeta News? É o Gazap, o seu canal de reclamação? A denúncia de hoje vem do ABC Paulista. Vamos ver? Ali no Parque Erasmo Assumpção, em Santo André, o José Wilson Risse reclama de uma lombada bem na porta da casa dele. Essa lombada fica na rua Erechim, exatamente na garagem do José Wilson. Daí já viu, né? É uma dificuldade para conseguir entrar e sair com o carro. Ele conta ainda que já solicitou a remoção da lombada, mas até agora nada. Perto da sua região, como está a situação do bairro? Por exemplo, na creche ou na escola do seu filho? Está tudo direitinho ou tem alguma coisa faltando? Manda um vídeo aqui para a gente com a sua denúncia que a gente cobra as autoridades. Basta você gravar com o seu celular mesmo, assim na horizontal, e mandar para a gente. O número é 11 aqui de São Paulo, 991616121. Qualquer dúvida, entre no nosso site, mas participe. Olha, de acordo com o Departamento de Engenharia de Tráfego de Santo André, uma vistoria já foi realizada no local para que a lombada seja retirada. O trabalho ainda não foi feito porque ela é um redutor de velocidade. Mas o departamento garantiu que a obra será feita até o mês que vem. Vamos aguardar, ok?